dificuldades em contratação, clubes que dizem simplesmente não vão vender ou clubes que fixam o valor lá no teto, fazendo com que o Flamengo não consiga trazer ninguém. Assim, anda por enquanto o status de negociações do Mengão, galera. Fala, galera rubro-negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos... É rapidinho. Pô, galera, rapidíssimo. Papum. E deu. Assim é, Naju. Assim é. Vamos de notícias? Bora começar então com as notícias. Bom, amigos, e vamos começar com mais uma notícia muito triste. Essa não tem nada a ver com o Flamengo, mas como nós somos um canal que fala de esporte e que tem o futebol como nicho principal, a gente não poderia deixar de falar de Franz Beckenbauer, ex-jogador, campeão mundial como jogador e também como treinador, entrou para a história da seleção alemã e também do Bayern de Munique. Quanta história! Mas um grande ícone do futebol que nos deixa nesta segunda-feira aos 78 anos de idade. Aos familiares de Franz, os nossos mais sinceros sentimentos. Um país que, sem dúvida alguma, na grandeza futebolística já tiveram vários astros, como Lothar Matheus, Karl Hein, Romenig ou Jürgen Klisman. Porém, nenhum deles chegando aos pés do que foi Franz Beckenbauer. Galera, zagueiro, meio-campista, líbero, durante 15 anos presidente do Bayern de Munique e também atuando como técnico de futebol, como a Ju colocou. Sem dúvida nenhuma, uma história fantástica. Ou seja, mais um Deus do futebol nos deixa. É triste, mas nesse último ano nós perdemos verdadeiras lendas. Pelé, Roberto Dinamite, Zagallo e hoje Franz Beckenbauer. Que Deus os tenha. E resta a nós agradecer por essas pessoas terem existido e terem feito do futebol essa maravilha que encanta a todos nós e nos rende, inclusive, programas falando sobre o tema, né, Ju? Verdade. E galera, tem uma foto do Franz que está circulando aí nas redes sociais com a camisa do Mengão. Não se confundam porque ele não foi jogador do Flamengo. Essa foto, ela foi tirada em 1982 no empate entre Flamengo e Cosmos que ficou em 3x3 lá nos Estados Unidos. O jogo era em despedida a Carlos Alberto Torres, ok? Lateral campeão da Copa de 70 e capitão. Não sei se os amigos se recordam. Continuando com as notícias, eu sei que ele causa divergências, é chato, é turrão, às vezes sai brigando com todo mundo, mas vocês desculpem, amigos. Eu acho um cara inteligentíssimo e os comentários dele, pra mim, sempre tem um fundamento. Mauro César. Por que você está falando dele? Lá em agosto do ano passado, Benjamin Bach veio com a seguinte informação. O Palmeiras já contratou Bruno Henrique por dois anos. O Flamengo não quis acompanhar o tempo pedido pelo jogador e oferecido pelo Palmeiras e tenho uma fonte muito forte e confiável de que o jogador já está compromissado com o Palmeiras. Dias depois, todo mundo sabe o que aconteceu. BH acabou assinando o seu contrato de três anos com o Mengão. Aí Mauro César termina esse comentário da seguinte forma. Uma vez fake news, sempre fake news. Ou seja, sempre dando aquela espetadinha, não tem jeito. E deu, né? E deu. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo definiu que a pré-temporada de 2024 será nos Estados Unidos. E um amistoso já está definido, que será contra o Orlando City no dia 27 de janeiro. Porém, o Tite pediu à diretoria do Flamengo que fizesse mais uma partida lá nos Estados Unidos antes de retornar para o Brasil. E a diretoria marcou um outro amistoso, dessa vez contra o Philadelphia Union. Os moldes e todos os detalhes desse confronto ainda estão sendo definidos. Só para dar os créditos aqui, né? Vamos ser corretos. Quem trouxe essa informação foi a jornalista Monique Danello, da TNT Esportes. E que o Flamengo feche a tampa nesses dois jogos. Com certeza, Flamengo. E continuando com as notícias, galera, acho que foi na semana passada nós trouxemos uma sondagem que o Flamengo havia feito por Joaquim, zagueiro do Santos. Depois de ter ido para a segunda divisão, o Santos está tentando eliminar os altos salários do clube. Assim, se desfazendo de alguns medalhões. Absolutamente normal, tá, galera? Time que cai para a Série B não tem nenhuma bonificação da Série A. Ou seja, ele cai cru, sem dinheiro nenhum. E a pindaíba no Santos já era eminente. Ou seja, situação complicada. Porém, eles não têm o interesse em negociar o zagueiro entendendo que Joaquim, além de importante para essa campanha que o Santos vai fazer na Série B, seria muito complicado negociá-lo com um time aqui do Brasil. Se for para sair do Santos, é somente uma venda para o exterior. Ou seja, Joaquim não tem pãozinho. Acabou a brincadeira. Bom, galera, seguindo com as notícias, agora à tarde, aconteceu a reapresentação do elenco do Flamengo. Na porta do CT, cada jogador foi recebido por torcedores que lá estavam presentes. Que queriam desejar um bom retorno e também, por que não, tirar a famosa selfie com seus ídolos, né? Assim é, galera. Então, um bom retorno aos nossos jogadores. Agora, foco nos treinos, trabalhar duro e começar 2024 muito, mas muito diferente do que foi o ano que passou. Eu espero que tenham levado também muitas imagens de São Judas para abençoar todos esses jogadores e realmente 2024 voltar a ser um ano de conquistas para nós. Precisamos e precisamos muito. Sempre. E continuando com as notícias, amigos, na reapresentação do Mengão hoje, novidades de positiva nenhuma. De La Cruz chega ao Brasil amanhã. E as outras hipotéticas contratações que o Flamengo tem o desejo de fazer continuam emperradas. Léo Ortiz, a gente tem já o conhecimento, vocês já estão a par da situação. O Bragantino bateu o pé em um valor e não vai se desfazer dos números. O que significa isso? Se o Mengão quiser contratar, vai ter de pagar os 53 milhões que eles estão pedindo e fim de papo. Convinha, a situação permanece também muito parecida. O Roma fixou o valor e não está aceitando contra a proposta. Inclusive, esse jogador, no entendimento do clube italiano, o maior porém da história é o quê? A idade do atleta. Eles consideram o jogador que tem 24 anos, se não me falha a memória, com muito potencial no mercado. Ou seja, pode jogar em outros grandes clubes de primeira linha da Europa. Assim, não facilitam para o Mengão. Portanto, se o Flamengo quiser contar com esses dois atletas, e isso é real, porque um é zagueiro e o outro é o lateral esquerdo que nós tanto temos necessidade, tem que desembolsar, hoje, 107 milhões de reais. Ai, ai, ai. Paga ou esquece. Não tem jeito. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde. A todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.